Música Olha, muito bom dia! Bom dia! Bom dia, Vera Magda! E a minha atenção! Parabéns, menina! Então, mas isso não tinha acabado! Ele não consegue recedir, ele vai erguer a taça! Ele vai erguer a taça! Eu vou erguer a minha taça à menina, Inês Pereira! Que é Pereira, mas é também Inês Pereira! Inês Pereira! Quantos anos faz, Inês Pereira? Faz 10 anos! Hoje? Hoje! Muitos parabéns, Inês Pereira! Seu pai gosta muito de você! Gosta moderadamente de você! Às vezes moderadamente, quando você está a irritar o pai de você! Às vezes gosta muito de você! Inês Pereira é a pequenita que, acima de tudo, gosta é de ouvir as horas dos pais enquanto come uma sopa! Quando come uma sopa! Ela é muito ajuizada! Inês Pereira é do meu signo, só pode ser boa pessoa! Sim, sim! Beijinhos, Inês, parabéns! E Tiago Dias também efetua anos! Também! Está-se-tá um motulão? Está-se-tá um motulão, é verdade! Tão pequenino que a gente a conheceu! Chega desta baderna! Agora, hoje vamos falar de situações que se nos apresentam no dia-a-dia e embora sendo situações corriqueiras, está aqui uma vírgula a mais, geram momentos de forte tensão. Vamos falar de situações de mini-suspense! Ora bem, eu... Há várias coisas aqui, está-se-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Eu acho que a designação, Ricardo, não está muito bem conseguida, porque o suspense, como tu disseste, é normal. A situação é que é uma mini-situação, percebe? Portanto, não são situações de mini-suspense, são mini-situações de suspense. Percebe o que eu quero dizer, não percebe? Eu estou para aturar isto. Quem é que manda aqui? És tu, és tu. Continua. Bom. Vamos à primeira situação de mini-suspense. Não faz sentido, mas tudo bem. Trata-se da seguinte situação. Quando vamos ao supermercado, dirigimos-nos à fila dos carrinhos, introduzimos a moeda na ranhura e constatamos que o carrinho que nos calhou tem uma roda armada em parva. Pai, eu detesto carrinhos com rodas armadas em parvas. Quem não detesta a vanda? Três rodas normais, boas e dignas. E uma que anda ali. Horrível. Ricardo, faça outra vez o som. Bom, para o carrinho ir a direita, toda a gente conhece isto, não é? Para o carrinho ir a direita, tem de ir todo torto. Sempre em derrapagem, ali parece o Arivatanen, só que junto do Neste um. E queres ir para as verduras, tens de apontar para as massas. E isso faz com que ninguém queira que lhe calhe. um carrinho com roda armada em parva, o que gera realmente mini-suspense. É pá, não gera o suspense, gerado é normal, a situação é que é corriqueira. Avança, Ricardo, avança que nós estamos contigo. Olha cá, olha cá, quem é que não havia destaque, se está sempre? Obrigado. O Zé Maria corrobora com todos. Obrigado. Obrigado, Nunes, um bom amigo. Ora bom, segunda situação de mini-suspense. Estamos à procura de um filme. Encontramos a caixa do DVD. Quando abrimos a caixa do DVD... Não está lá qualquer DVD! Ou então está outro DVD! Não sei o que é isso, é desagradável. Muito desagradável, Nuno. E a minha experiência é esta. O DVD que lá está, nunca tem nada a ver com o DVD que a gente busca. Verdade, verdade. Estou à procura do Indiana Jones 1. Ah, está aqui o 2. Bom, não, não. Buscas a ação, sai de comédia. Buscas comédia, sai de terror. A mim, seja o que for que eu busque, saem bonecos animados. Por causa das minhas filhas. Parem de mexer nas minhas coisas! Calma, calma, calma. Abre-vos, rapaz! Está bem. Perga a cabeça, pá, com isto. Resparto às minhas. Bom, vamos avançar para outra situação de mini-suspense. Senão um dia ainda acontece uma desgraça. Agora, uma talvez menos polémica. É difícil, Wanda, porque são todas graves e todas geram mini-suspense. Não geram nada mini-suspense, geram-se perfeitamente normal. Não, sabe? Esta é aquela situação em que alguém toca à nossa campainha. E nisto percebemos que é uma pessoa desagradável em termos de toques de campainhas. Que pessoas são essas? São pessoas que não sabem estar num intercomunicador. Nuno. São pessoas que, em vez de... O que eu advogo em termos de toques de campainha é um simples... Basta isto. Basta... Não precisa mais do que um... No entanto, o que é que as certas pessoas fazem? Quando não vale a pena. Tocam à campainha em caps lock? Basta tão simples. Eu, às vezes, é só um cheirinho. Com a falangeta só... Não é nada. Não é nada. No entanto, tens pessoas que é... Mas se calhar é código morso, Ricardo. Não é. É estupidez. É estupidez. Não façam isto. Há carteiros. Não me façam falar. São carteiros que começam... Eu acho que já percebemos a ideia, Ricardo. Eu ainda não percebi. Mas, portanto, só para o Vasco, por ser... Começam... É, no fundo, para terem a certeza de que, se alguém estiver em casa, nota que as pessoas estão lá. Sabe, uma vez eu ainda era miúdo? Estava em casa dos meus pais e o carteiro aparece e toca desta maneira. Desagradabilíssimo. Era de manhã e ele... E eu fui à porta, fui ao intercomunicador e disse... Só para ele ver se... E o homem? Só que como ele não sabe o efeito que a campainha teve junto de mim... Juro que eu sou só um palermo, estou a perguntar... Quem é? E até ele respondeu... Correio! Juro, o gajo resolveu comigo no homem. E eu, bem... Vou abrir a porta e vou voltar para a cama e disse... Correu mal. É, pá, carteiros do país, o topo da carreira é entregar alguma coisa em casa do Ricardo. Sim. Sempre um espetáculo. Se calhar também já me dá a fazer campainha, Ricardo. Se calhar. A Michórdia temáticas com o Ricardo Araújo Pereira que leva... A uma reação inflamada e indignada... É, pá, é incrível. De um carteiro que nos ouve. Para-te, Ricardo. Olá, bom dia, Rádio Comercial. O meu nome é Pedro Longo Gomes, de Caldas da Rainha. Sou carteiro. E estou muito indignado com as palavras do Ricardo Araújo. A mostrar a minha indignação, estou a pensar de pedir transferência para a área de residência do Ricardo Araújo, para lhe devolver o correio todo, com uma indicação a dizer faleceu. E, posteriormente, vou lhe encravar a campainha com um palito e pôr-lhe um pinguinho de Supercola 3. Obrigado, Comercial. Gosto muito de vocês, excepto do Ricardo Araújo. Eu gosto do Tom dele. O Tom é maravilhoso. Mas, atenção, cortante. Ele tem isto tudo planeado. Atenção. Vem lá, vem lá. Eu vou lhe um palito de Supercola 3, vais ver. Atenção, há aqui uma coisinha que é tanto, que é possível que este senhor carteiro não seja a primeira vez que ele fez isto. Pois é, isso revela algum... Uma práxis. É possível que haja, na ronda dele, pessoas desagradáveis e ele... Espera aí que eu já te digo, onde é que estão os meus palitos? E a Supercola. Para quem não percebeu o Encontramento, basta ouvir.